Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente agora 5h24 da manhã, estamos por cá em registro. Gente, não vou demorar muito parada aqui, só parei mesmo pra dar esse bom dia pra vocês olhando pra câmera. Também pedi pra quem não é inscrito já se inscrever. Se inscreveu, aciona o sininho colocando a opção todas. Mas agora a gente vai seguir o trecho. Daqui a pouco tá amanhecendo, por enquanto ainda tá escuro. Eu vou tentar deixar uma posição que vocês consigam ver o melhor possível, tá bom? Vem comigo, bora comigo pra estrada. Gente, a câmera vai balançar um pouquinho porque eu vou colocar ela aqui na cabeça, tá? Na testa, na verdade. Ó, o pessoal pediu pra mim deixar a luz acesa da cabine pra ficar melhor. A luz totalmente acesa, gente, ela me atrapalha. Então, por esse motivo, eu não vou deixar ela totalmente acesa. Vou deixar só ela um pouquinho mais clara. Pode ser que ajude o pessoal aí a ver melhor, tá? A linha foi Curitiba, como vocês sabem que eu tô fazendo Curitiba. E agora eu tô subindo pra Jordanese. Esse carro aqui, ele é aquele Curitiba Contagem. Que vai pra BH. Só que esse carro aqui hoje, ele não vai pra BH. Por quê? Antes, nós folgávamos lá na... Em Curitiba ou em São Paulo. Nos finais de semana. Era um final de semana em São Paulo, em Curitiba. Um São Paulo, em Curitiba. Revezando. Porém, o setor lá de Campina Grande do Sul, começou a carregar de final de semana. Então, o que que acontece? A gente não tá mais folgando lá embaixo. E aí, meus amores? Eu tô subindo... Eita, que buraco. Eu tô subindo com a carga de Curitiba. Estou sozinha. Como vocês estão vendo. Deixando a câmera no melhor ângulo aqui pra vocês. Melhor ângulo possível. Vocês sabem que tem que ser tudo dentro do possível, né? E aí, estamos descendo ali. São Paulo. Vai mexer um pouquinho aí, que eu que tô mexendo aqui, viu, gente? Vou tentar deixar bonitinho. Tá tranquila, Regis? Eu já dirigi 200km. Ah, sim, gente. É pouco, né? Não é nada que mate você. Mas... Aí, acho que agora ficou boa a câmera. Acho que agora tá top das galáxias. Eu tento deixar no melhor ângulo aqui pro pessoal. Só que a carreta, gente, ela tem... A gente tem um pouco mais de dificuldade. O ônibus é melhor pra você colocar. Porque atrás do motorista tem a... Como se fosse uma parede ali. Então, tem várias opções pra você colocar. E na carreta não tem essa opção, né? As opções que a gente tem são muito limitadas. Que é a cabeça, é os bancos. Ou lá atrás. Olha como que eu tô... É eu que tô mexendo, tá? Só que aí é difícil. Ainda tem esse maleiro aqui em cima. Que aí toma toda a visão. Então, se a gente colocasse no... Se eu colocar no painel... Vocês não têm essa visão aqui, ó. Pra mim, ainda não tá legal a câmera. Vamos ver. Melhorou, né? Melhorou. Melhorou. O... Com certeza vocês vão ver o meu celular aí ligado. Que é pra onde eu acompanho. Se tá bom, se não tá. Como que tá... A imagem. E assim a gente vai indo. Com Deus no comando, tudo dá certo. Já descia a serra, né? Tanto do turvo, quanto do azeite. Mas ainda tem a... Do cafezal pra subir. Hoje é domingo. Então se torna um pouco mais tranquilo. Não tem tanta carreta na rua. Mas mesmo assim a gente tem que tá... Né? Ligadão. Mas haverá sinais. Esse... Esse... Barulho que vocês estão ouvindo é do meu teclado, tá, gente? Do meu teclado. Do... Da... Do rastreamento. Possivelmente vocês não vão me ver abrindo a boca, mas não é sono. Eu dormi bem à tarde, dormi à noite. Eles me liberaram a três horas da manhã. Foi o horário que eles me liberaram lá do... Do cliente. Então deu pra dormir bastante. Tô até preguiçosa demais, viu? Você tá doido. Posso ficar dormindo assim não, gente. O Lucas que pegou carona comigo pra descer pra Curitiba. Vocês viram aí, meu parceiro misterioso. Que ele foi até Curitiba que ele entrou de férias. Ele vai passar uma semana em Curitiba na casa da mãe. Os parentes dele lá, pai. Hoje nós fomos... Ontem, né, na verdade, nós fomos almoçar em um restaurante ali em quatro barras. De Campina Grande do Sul até quatro barras. Dá mais ou menos uns... Ai, gente. Uns quatro a cinco km. Eu acredito que seja isso. Não sei se dá tudo isso, né? Exatamente. Mas a gente foi almoçar. E aí a gente foi andando, vocês acreditam? Tanto fomos como voltamos por opção nossa. Pra fazer uma caminhada. Nossa, foi tão gostoso. Gente, deixa eu só ver onde eu enfiei meu óculos. Porque eu sou tão desavisada. Que eu botei meu óculos já em algum lugar que eu não sei aonde. Achei. Meu óculos de grau. A noite eu preciso... Eu sempre uso, viu, gente? A noite não tem jeito. Preciso do meu quatro oi. No dia eu não sinto necessidade. Mas a noite tem que usar. Não tem jeito. Mas haverá sinais. Ai, ai. Que preguicinha gostosa. Me despedi da bonequinha. Que é meu último dia com ela. Eu não sei que bonequinha que eu vou pegar. Próxima viagem. Qual linha que eu vou fazer. Então tem que se despedir. Da super azul escura. Né, princesa? 5h32 da manhã. Daqui a pouco vai estar aquele clarão gostoso. Com aquele dia amanhecendo. Curitiba, nossa. Tá frio, hein? De ontem, de ontem pra ontem. Gente do céu. Como que tava frio em Curitiba. Que gostoso. Pra dormir, pra mim, é maravilhoso. Eu não tenho o que falar, viu? Nossa senhora. Pra mim é perfeito. O friozinho. Tô com preguiça até pra falar, gente. Meu Deus. De madrugada eu sou meia preguiçosa. Se eu acordo, é impressionante. Se eu tô dormindo e eu acordo, eu não tenho preguiça. Agora se eu ainda vou dormir... Nossa, você tá doido. Quando eu acordava pra ir trabalhar no ônibus. Nossa, como eu acordava bem. Eu acordava duas, duas e meia da manhã. Eu acordava de bom humor. Ligada no 220. Não que eu não esteja de bom humor. Não é isso. Mas é que indo dormir dá aquela preguiçinha básica. Dá mesmo. E pra mim, esse horáriozinho da madrugada até as seis da manhã é pancada, viu, gente? Você tá doido? Aff, Maria. Parece que é aquele horário que o corpo quer mesmo descansar, sabe? Vai dar certo. Limite de Juquiei, registro. Esse barulho é do freio motor. Vocês viram? Olha que delícia. Desce no freio motor bonitinho. Não precisa de afobação, estresse. Não precisa. Gente, minhas estrelinhas estão top. Só a do meio ali que eu ainda não fiz. Mas estão tops. Eu estou com... Ai, ai. 4.2 de média. Até que tá bom. Poderia estar com um pouquinho mais, né? Mas tudo bem. 4.2 de média. É, tá top. Vou tentar não perder muito na subida da serra. Acaba perdendo, não tem jeito, né? O meu olho tá coçando. Ah, acho que é a maquiagem. Ou é a luz ligada, pode ser. Dar uma diminuída na luz. Porque a luz ligada me incomoda mesmo as vistas. E haverá sinais. Que preguiça. Você tá doido. Esse trecho aqui até que é tranquilo. Porém, gente. Deixa eu falar pra vocês. O rapaz que estava comigo. Novamente vou citá-lo. O Lucas. Ele tentou... Ele tentou... Ele sofreu dois atentados de assalto aqui nesse trecho. Então não é um trecho que seja tão tranquilo, tá? Só pra vocês saberem. Dois atentados de assalto. Inclusive com pedra. O pessoal jogou pedra nele. E uma das pedras passou a... O para-brisa e acertou a costela dele. Ainda bem que foi a costela. Porque já pensou se pega na cabeça. Que situação. Não ia ser legal, né? Ó. Vocês estão vendo onde tá ali pelo... Pelo espelho. Vocês estão vendo onde tá a câmera. Que eu fico me matando pra tentar deixar na posição certinha. Pois então. Ele sofreu dois acidentes de assalto. Então é um trecho perigoso aqui, né? Parece tranquilo demais, mas não é. Apesar que hoje em dia... Infelizmente não tem mais lugar tranquilo, né? O índice de assalto tá muito grande. Tá quase viva. Não caiu. Aí, ó. Ó, de verdade. Eu gosto quando já tá amanhecendo. Que aí essa minha preguicinha vai embora. Mas aqui, pra esse lado de cá, demora mais pra amanhecer. E agora tá marcando 19 graus, acredita? Não tá frio, frio lá fora. Tá marcando 19 graus. Passando no posto Estrela. Da Regis Bittencourt, pra quem não conhece. Quase agora eu precisei, né? A faixa da direita. Devido a quantidade de chuva. Ela tá muito esburacada. Ela tá desnivelada. Passa muito carro pesado, né? Quase agora eu precisei... Jogar pra faixa da esquerda. Porém eu fiquei meia, né? Em duas faixas. Fiquei mais pro meio. E aí o cara foi passar... O verdureiro foi passar. Começou me dar jogo de luz já lá atrás. Lá atrás. Só por causa do desaforo também. Eu falei, não, vai esperar um pouquinho eu passar esses desnivels. Aí já veio jogando pra cima, né? Depois me passou. Aí eu joguei pra direita de novo. Ele me passou, dele me passou. Ele quis jogar. Da metade da carreta pra trás. Na cabine dessa que eu tô. Nesse cavalo que eu tô. Nossa, eu meti o farolzão nele. Não por ruindade. Porque isso não é coisa que se faça, né? Se eu tava na esquerda e a direita tava livre, tinha um porquê. E realmente tinha. Tá muito esburacado. Muito esburacado. Aqui não. Aqui ainda tá gostoso. Gente, eu tô com frio. Deixa eu ligar aqui o negócio, pelo amor de Deus, que eu tô com frio. Ligar um ar quentinho aqui e ver se me aquece. Porque eu tô com um friozinho danado. Vocês tão doido. Não dá não. Dá uma... Só uma aquecida nas mãos. Corpo. Gostoso. Com frio mesmo. Tá tarde, viu? Funciona 24 de novo. Nossa. Depois que a gente vira motorista, nós perdemos nossa postura. Perdemos tudo, né? Pensa numa pessoa que tá com... Dor nas costas. Sou eu. Por mais que você tente estralar, tente fazer movimento, mas não adianta, né? 5 e 41 da manhã. Pessoal que perguntou se eu tava bem, gente, eu já melhorei, viu? Das minhas cólicas. Já tô melhor. Obrigada aí a todos os inscritos pela preocupação. Obrigada a todo mundo que sempre tá comigo, né? Tá tarde, viu? E haverá sinais. E haverá sinais. Você vê, é o trecho mais gostosinho de rodar, até em questão do asfalto, e é um trecho perigoso. Como que pode, né? Perigoso que eu falo é em questão de assalto, tá, gente? Se esse carro tivesse sensor de fadiga, eu já tava encrencada. Porque nessa abrição de boca que eu tô, ele já acha que a gente tá com sono, tá dormindo. Eu tô aí com preguiça, eu quero ficar quentinha. Por você, eu jurei. Eu andei, andei, perambulei, sem roupa. Tentei ser a vida certa, mas sou vida louca. Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também. É que o coração que você se amarrou não se amarra em ninguém. Cidade de Juquiá. Pai, eu acho que eu tô começando a ver o céu aclarear, hein? Aí vocês falam que ali eu tô vendo tudo escuro ainda. É diferente, né, gente? Acho que por causa da câmera. Os colegas tá nas carreiras, hein? Olha isso. Eita. Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também. E que o coração que você se amarrou não se amarra em ninguém. Ninguém. E a estrada é o meu nome. Colega aí da via esperando carona. Carreta é mais difícil, né? Ônibus é mais fácil, mas carreta é mais difícil. Você tá doido. Gente linda, amores da minha vida, não reparem a cara da Grace Kelly cansada. Quero deixar aquele beijo, aquele abraço, aquele cheiro pra todos vocês. Que o Papai do Céu abençoe cada um grandemente. Quero dizer que estou sempre por cá. E vou estar encerrando esse vídeo. O pessoal tá reclamando que, no caso, o meu encerramento de vídeo não tá sendo legal. Porque eu não mostro onde eu chego. Gente, eu gravo vários pedaços do trecho. Não vou até o cliente gravando, porque seria viagem de 6, 7 horas impossível. Mas eu tento mostrar pro pessoal um monte de coisa. É que as pessoas mal assistem o vídeo e já vêm questionar. Se a pessoa pegar e assistir meus vídeos lá de trás, vai ver muita coisa. Mas o pessoal tem preguiça. Fazer o que é a vida, né? Mesmo assim, eu quero deixar aquele beijo, aquele abraço, aquele cheiro gostoso. Pedir que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. E, por enquanto, é isso, gente. Tá começando a amanhecer. Estou no KM 412, que é um dos KM que é meio perigoso, né? 410 ali é complicado. Então, a gente vai prestar atenção no trecho aqui um pouquinho. Depois eu volto gravando mais um pedaço pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Bom dia. Excelente domingo abençoado pelo Papai do Céu pra nós todos. E que ele sempre esteja iluminando a vida de cada um de vocês. Ok? Beijo, meus amores. Aquela bagunça ali, deixa eu explicar. É porque hoje eu entrego o caminhão. Então, eu tenho que tirar minhas coisas, né? Então, não tem jeito. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, tá? Permissão divina do Papai do Céu. Tchau, tchau. Tchau.